Oi meu amor. Oi amor. Precisamos conversar, meu amor. Sobre o que? Sobre o que? Sobre ontem. Não tenho nada pra falar pra você. Tem sim. Olha, primeiro você tá de boa comigo. De repente, você volta do supermercado toda estranha. O que aconteceu com você ontem? Não aconteceu nada, é coisa da sua cabeça. Não aconteceu nada? Eu te conheço, gente. Você não é assim. Então você não me conhece, né? Alguma coisa tem aí. Não tem nada. Tem sim. Depois que você veio do supermercado com o meu irmão, você veio muito diferente, muito estranho. Você entrou no quarto, deixou a porta. Na cama, você mal falou comigo. O que tá acontecendo? Fala pra mim, eu vou te entender. Mas fala. Eu não quero conversar sobre isso pra você agora. Já, né? Muito estranho isso. Muito estranho, né? É, muito estranho mesmo. Mas você lembra que eu falei pra você na mesa, né? Você tá indo pro supermercado com o seu irmão? Você lembra de tudo aquilo que eu falei pra você? Um dia você vai entender. Não existe um dia que eu vou entender. A gente explica agora, eu quero entender agora o que tá acontecendo. Fica falando sozinho, tá bom? Amor, abraça a porta. O que fazer como ontem? Jayce? Amor? O que que é? De novo, fechou a porta e... Minha amiga, vamos conversar. Eu não tenho nada pra conversar com você. Desse jeito eu tô começando a achar que você tá me traindo. O que? Te traindo? É, olha o teu jeito como você tá, esquisita, estranha. Qual foi o dia que eu te demotivo? Ah, me poupe, né? Por favor. Tá passando do normal isso. E aí, mano? Jayce? Jayce? Esse aqui é meu amigo Marco. Fala, Marco. Tudo bom, cara? Pode entrar. Você tá limpo? E aí, Jayce? Primeiramente, obrigado pela força lá, mano. Foi nada, mano. Aliás, em vão são pra essas coisas, né? Poxa, a empresa não pagou de jeito nenhum esse mês, cara. Tô entendendo, né? Não se preocupa não, o coração mesmo é que paga isso, hein? Relaxa, isso daí pode esquecer. Eu tô lembrando em você. Não na praça. Ah, foi gostar. Foi isso, foi. Isso foi bem legal, hein, mano? Pois é. Mas aqui eu vi com um propósito. De quê? Não fui pra visitar ele, não. Mas... Você tá vendo esse remédio aqui? Tô vendo. Você vai colocar na bebida da Jayce. Da esposa dele. Pra que isso? Você vai ver logo, logo. Apenas faça isso pra mim. Rapaz, se... Eu vou te pagar. Muito bem. Vai se ver a bronca pra mim, ó. Vai, né? Ninguém vai descobrir. É só um pingo, tá? Não se esquece. Tem certeza? Tenho certeza. É só um pingo. Olha. Leva esses copos de menino lá na sala. Eu vou tomar um banho. Chego gelado. Eu vou ser vontade de novo. Vai começar logo agora. Leva, toma. E corta o erro. Chego gelado, senhora. Tá bom. Diga que eu vou banhar. Ok. O que a gente tá vendo? Não se esquece que eu tô pedindo. Valeu. Oi, Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Cadê o Dereck? Tá tomando banho. Eu já li chego aí. Senta. Quero não. Eu insisto. Sente. Bora tomar um refri? Não quero. Obrigada. Mas eu insisto. Não deixa o copo. Não. Olha, vocês me darem solução um pouquinho que eu vou desligar a légua do café, tá bom? Tá certo. Vai, a hora é agora que eu vou desligar. Tá certo. Pode continuar. E aí, o Dereck, já vem? Já sim. Tá vindo aí. Você não vai tomar, não? Não sei. Tá tão gostosa. Bebe. Gente, vocês estão sentindo esse calor? Calor? Que refrigerante é esse? Estão me sentindo estranha. Você tá sentindo estranha? Uhum. Vai, eu chamo o Dereck. E aí, eu chamo o Dereck. Érico. Olha. Minha esposa tá ali. Se entregou pra pujar isso. Sério? Sério. Se abraçando. Se agarrando. Vai pra lá, Geise. Eu respeito muito o meu irmão. Vai pra lá, Geise. Eu respeito muito o meu irmão. Vai pra lá, Geise. Eu respeito muito o meu irmão. Geise. O que é isso que tá acontecendo aqui? Pai, irmãozinho. Ela veio pra cima de mim. Não tem culpa não, tá? Como você falando. Não se preocupa. Não acredito nisso, Geise. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sabia. Eu tenho certeza que naquele dia que você foi com o alvo pro mercado, ontem. Ela veio em cima de você, não deu? Cara, sinto muito. Geise, como pode isso? Fui fiel pra você a vida toda. Amor, eu não tô bem. Sempre te respeito. Tá bem mesmo, não. Deu pra ver. Não se preocupa, não. Eu tenho um remédio pra você. Aguarda aí. O que que tá acontecendo? Olha, então. O que é isso? Sai fora daqui. Mas eu não tô bem. Como é que eu vou sair daqui? Não tá bem. Eu acabei de ver você abraçando o meu irmão e ele mandando você sair de perto dele. Hum? Rapaz, por que isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não tô bem. Não tá bem? Pegue suas coisas e vai embora. Agora, amanhã eu te vejo. O que falta aqui seu? Mas vai embora da minha casa agora. Porque pessoa do seu tipo. Não merece ter um marido ao lado, não. Hum, calma. Calma. Geise, vai embora daqui. Acabei de ver você abraçando o meu irmão. Isso é feio. Traição. Eu não te traí. Não. Isso aqui é o quê? Eu tava te abraçando. Como assim? Não é de inocente agora, não, Geise. Ouvi tudo. Já era. A casa caiu. Foi depois que eu tomei isso aqui, eu acho. Refrigerante. Tem alguma coisa de errado nesse refrigerante? Tem. Você. Pega suas coisas e vai embora da minha casa agora. Eu não tô em condição de andar. Vá. Embora. Irmão, faz o seguinte. Pega ela e ela tá de carro. E você, né? Tô, tô. Deixa ela na casa da mãe dela. Tudo bem. Vamos ver. Mas, amor. Amor, nada. Acabou tudo. E aí, Eric. Acho que cadê já isso? E esse já foi, homem. Mas como assim? Nem me chamou? Eita, foi verdade. Você veio com ele, né? Foi. Mandei lá pra minha ex-esposa. A casa da mãe dela. Sua ex-esposa? Por quê? Você diz isso. Feio. Feio. Bem que você falou que ela dava a garra no dia. Eu estopei aqui os dois. Abraçados. É, cara, mas... Eu sei que o meu irmão é certo, fiel. Minha esposa aqui não vale nada. Eu... Eu... Estou com a minha esposa com o meu irmão. Então, quer dizer que ela dava daquele jeito, por causa disso? Vamos atrás dela agora. Então, sei que a gente tá em estacionamento. Vamos lá. Não, não fala mais nada, não. Não, não fala mais nada.